Programa é show com Cuiabano Lima. Oferecimento Sabenhago. É bom pra comprar, é bom pra economizar. E a Kombi Trans, integrando o Brasil com sustentabilidade. Legenda Adriana Zanotto Opa! Sejam bem-vindos, bom dia você que está em casa. Começamos agora mais um programa é show aqui na Band TV Clube. É show! Nós estamos há 10 anos no ar com a Matriz Produções. Eu, Cuiabano, apresentando o programa há 4 anos. Rede Band Clube, Ribeirão Preto, toda a região ligada. Um abraço a vocês que estão em casa. Nos acompanhando também nas parabólicas de todo o Brasil. No canal 573 BR8 News. E também na rede QDM. Em 36 operadoras de TV a cabo. 302 provedoras de TV aberta. 604 plataformas de stream nacionais e internacionais. Aqui nós vamos pra cima. Começa o é show com Cuiabano Lima. Estão recebendo hoje esses grandes artistas populares da música sertaneja. Que vão fazer desse programa uma maravilha. Levando música, alegria, entretenimento. Alegrando amanhã de domingo. Recebendo aqui pela primeira vez, hein? Artistas convidados pela primeira vez. Meu parceiro que tem história. Samirico. Samirico. Bom dia. Bom dia, mano. Samirico. Tamo aí. Pela primeira vez. Samirico é o nome dele. Samirico é o nome dele, gente. Já grava aí. É. Filho do nosso saudoso José Rico. Um rapaz jovem. Um artista que tem um talento, uma voz impressionante. Tem pra quem puxar, né, velho? Não. Aí se aumentou. Nós estamos tentando. Tem pra quem puxar. E o engraçado que eu já estive aqui com outros irmãos, com um irmão teu, que até cantou com o Milionário, fez uma participação lá em Barredes esse ano. E eu fiquei impressionado que você tem um jeitão de cantar e de trabalhar. Você não tem nada a ver. É diferente. Não é na linha do seu pai, com todo respeito. Você tem a tua identidade vocal e musical. Interessante isso. Meu pai, ele me deu essa dica, foi, Abano. Foi uma dica que, assim, fez eu criar minha identidade vocal. Eu peguei quatro meses, tampei o ouvido. Eu só me escutava. E uma dica que meu pai deu pra mim, ele falou, Saminho, você tem que criar o seu jeito de falar, o seu jeito de se vestir, o seu jeito de cantar. Porque o papai só chegou onde chegou por conta disso. Sempre buscando o diferente. As críticas vão vir, mas você fecha o olho e vai. Então, graças a Deus, desde que ele deu essa dica, desde meus 14 anos de idade, eu já tô... Grande beijo. Então, tem muita coisa pra gente contar, mas principalmente, muita coisa pra gente cantar. Tem demais. Agradecendo a galera do Arado Bar, Raus, Trinqueria. Apresentando a banda é show, Marcelina Bateria, o mão, guitarra e violão, o Lohan na sanfone, o Marcão no Contrabaixo. Recebendo o Samirico e Dani Diego. Bom dia pra vocês. Oh, caboclo, bro. Dani Diego. Graças a Deus. Obrigado, velho. Obrigado ao convite. Rapaz, eu sou um grande admirador do seu trabalho. Obrigado. E pela sua locução, sou apaixonado, de verdade. E a gente tá muito feliz aqui com você, pela primeira vez, que nem o nosso amigo Samy, que é da nossa cidade vizinha também. Vocês são de? Nós somos de Santa Bárbara do Oeste. Santa Bárbara do Oeste. Do ladinho de Americana. É do lado, né? É do lado. É dezenove. É dezenove. Samy. A gente costuma dizer que, né, o cara que nasceu dentro da fonte do talento, né, sempre comprometido, enaltecendo a memória do seu pai, honrando a memória dele. Você tem uma modernidade, um talento, uma força, uma juventude. E você tem, na tua identidade, como ele te orientou, feito um trabalho muito bacana na música. Então, sejam bem-vindos. Aqui o programa é de você. Pode cantar em pé, pode cantar sentado. Pode cantar deitado. Pode tocar o berrante também. Pode tocar o berrante, pode fazer o que vocês quiserem. Recebendo o Samy Rico, o Dani e o Diego. O programa é show, começa agora. Vamos dar modão aqui na sua televisão. Bora, Samy? Vamos nós? Essa daqui é a sentimento, meu amigo. Vai ouvindo aí. Estou escrevendo essa carta bem aos prantos Ando meio pelos cantos Pois não encontrei coragem De encarar o teu olhar Está fazendo ao longo tempo Que uma coisa aqui por dentro Despertou e é tão forte Que não pude te contar Vai ouvindo aí E quando você lê, não vou estar bem longe Não me julgue tão covarde Só não quis te ver chorar Oh, meu amigo E fez uma amiga São coisas que acontecem Dê um beijo nos meninos Pois eu não vou mais voltar Só quem sabe canta assim comigo é E como eu poderia dar A ela essa carta Como eu vou deixar Pra sempre aquela casa Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor Se eu já fico em paz E por isso decidi Que vou ficar com ela A minha passagem Por favor, cancela Vá sozinha, não vou mais Quando cheguei no portão Da minha casa Como se eu tivesse ar Me senti igual criança Deu vontade de voar Quase entrei pela janela Minha esposa ali tão bela Ele um forte e longo abraço E comecei a chorar Só quem sabe é E com as lágrimas As palavras vinham E enrolavam como pedra E era só me escutar Ao enxugar Ao enxugar minhas lágrimas Com um beijo Revelou que já sabia Mas queria Perdoar Vem, vem, vem Como eu poderia dar A ela essa carota Como eu vou deixar Pra sempre aquela casa Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor Se eu já vivo em paz E por isso decidi Que vou ficar com ela A minha passagem Por favor, cancela Vá sozinha, não vou mais Vá sozinha É bonito de ver, né? Parabéns Que pancada Que pancada positiva Que pancada Vai cantar alto pra lá Essa até suei, viu, cara? Canta bonito É bonito de ver, não é bonito de ver Canta bonito Parabéns Obrigado Bebe uma água Estamos aprendendo Vou até beber uma água É que nem ele falou É diferente, né? É, ele é outra Ela é outra curva É nada Interpretação diferente A curva dele é outra A curva vocal dele Vamos falar e conversar com eles Dani e Diego Eu quero saber do Dani e Diego Põe no TP Dani e Diego 20 anos de carreira já? Já, filho Dani e Diego Pra quem não conhece Eu vou refrescar a memória do pessoal Dani e Diego Nós viemos do projeto Chamado 100% Caipira Que foi gravado no Olímpia Foi gravado em São Paulo Vila Calte E o Vila Calte Teve os dois projetos Onde o Zé Rico participou Mato Grosso e Matias Teodoro e Sampaio César e Paulinho Muita gente boa Participou com a gente lá Não, eu tô vendo aqui Vocês têm grandes referências Aí na música, né? Os maiores Rio Negro Mato Grosso e Matias Estão em Chororó Sim Enfim Vocês fazem muito show Paraná, Minas Gerais Minas Gerais Mato Grosso Graças a Deus E falaram que é bruto de bom o negócio Mas gosta do batidão Bate a bota no chão Com o Teodoro Sampaio Bruto de bom Gravou também com o Carreiro Capataz Foi Com o Gustavo Lima, o bebê O Então Tá Gravamos também com o Então Tá Foi uma produção do Maestro Pinóquio Que inclusive nesse projeto Que foi feito na nossa cidade Teve uma música que nós gravamos Uma regravação, né? Mato Grosso e Matias É, Mistérios Peço uma bota boa Vamos fazer um pedaço dela? Bora então Vamos cantar ela Aqui é do jeito que vocês quiserem Faz então É Dani Diego É talento Que é até Danilo Alô Barracão Dei assombrado Tá com o derrote Meu irmão Sai do clube Tem amor que é um mistério Na vida da gente Mistério é sempre mistério Só quem é mais sente Tem maldade Tem maldade e covardia O amor O amor Vai chorar Vai chorar Vai sofrer Vai sofrer O adeus É tiro no peito Que não tem jeito De defender Alô Alô Nada a explicar Quando acaba a paixão O amor não fica E aí? Um grande amor Nasce de um olhar E o adeus Machuca e faz chorar E quando se perde Um bem querer Coração padece e chora E não esquece É grande o sofrer O amor Vai chorar Vai sofrer O adeus É tiro no peito Que não tem jeito de defender O amor Vai chorar Vai chorar Vai sofrer O adeus É tiro no peito Que não tem jeito de defender É tiro no peito Que não tem jeito de defender É tiro no peito É Tânia e Diego Vamos lá, partiu para a região de Campinas, Savenhago, a rede forte do Senhor. Aí é potência, é potência. Levando o seu conceito de atendimento humanizado ao cliente, preços extremamente baixos, né Conebano? Você já sabe, eu compro só lá, chegando próximo da marca de 70 supermercados. Gente, são 70 supermercados, a rede que só cresce. Realmente, essa rede que faz toda a diferença. O Chalinho, Toninha, família, um abraço para vocês, eles não param de crescer, graças a Deus. Savenhago, Savenhago, a rede forte... Do interior. É, do interior. Quem sabe canta assim, bebê. Eu queria ter você no meu caminho. Acordar sem ti, que não estou sozinho, neste quarto. Inventar um paraíso pra nós dois. E falar do sonho lindo que ficou depois do nosso amor. Apesar do teu silêncio quase não dizer, eu me sinto passarinho sem poder voar. Eu preciso gentilmente me redescobrir, neste teu olhar. Oh, meu filho! Eu preciso da verdade pra viver a vida. Despedida não vou mais chorar. E o que quero é sentimento com esse coração. Quando eu te encontrar, vem, vem. E deixe esta vontade dividida. Quero estar na tua vida. Caminhar o teu caminho. E trago esta verdade quase louca. Libertar um beijo a boca. Quando o sol amanhecer. Oh, você tá doido! É desse jeito que nós ainda. É modão pra mais de quilômetros, rapaz. Cuiabano, vem comigo, rapaz. Deixa eu tomar a tela, viu? E eu queria ter você no meu caminho. Acordar, sentir que não estou sozinho. Neste quarto. Só quem tá tomando véio. Inventar um paraíso pra nós dois. E falar do sonho lindo que ficou depois do nosso amor. Apesar do teu silêncio quase não dizer. Eu me sinto passarinho sem poder voar. Eu preciso gentilmente me redescobrir. Neste teu olhar. Eu preciso da verdade pra viver a vida. E se diga não vou mais chorar. E o que quero é sentimento foi sem coração. Quando eu te encontrar. Vem, vem, vem! E deixe esta vontade. E me diga. Quero estar na tua vida. Caminhar o teu caminho. E trago essa verdade quase louca. Libertar um beijo à boca. Quando o sol amanhecer. Tentador, rapaz. Coisa linda. É desse jeito. Tô vendo que o povo gosta de um moadão, viu? O povo gosta. Falou que é... Cheio de chapeleiro. Mulher bonita. Copão cheio. Oh, sertaneiro. De copo sempre cheio e coração vazio. Já dizia o poeta, né? Já dizia o poeta. A gente bebe pra poder esquecer. O dia a dia. Rapaz, que pancada. E ele dá uns tom lá, né? É, ele faz uma firula boa ali, hein? Recebendo aqui no programa, Samirico e Dani Diego. O intervalo é rapidão. Vamos pro comercial. A gente volta já. Não saia daí! Aqui no Savenhago, preparamos tudo pra que você sinta prazer em fazer suas compras. É a minha cara, é do meu jeito, qualidade em tudo, tudo que eu vejo. Variedade, grandes ofertas e facilidade de pagamento. O Savenhago é a minha cara e a sua também. Savenhago, é bom pra comprar, é bom pra economizar. Essa vai ser sua nova casa. Bem-vindo à Matriz dos Artistas. Matriz dos Artistas. Aqui você vai ter toda uma estrutura que vai atender cantores, duplas, bandas. Aqui você faz o seu gerenciamento artístico. Planeja, produz seus vídeos, músicas, ensaios, estúdio completo. Faz sua divulgação, edita, finaliza, seus DVDs, clipes, shows. Tudo em um só lugar na Matriz dos Artistas. São mais de mil projetos finalizados. Faz toda a diferença pra mim. Aqui, a casa é sua. Agora em Ribeirão, o sabor do campo ficou ainda mais perto de você. Estância Caipira, restaurante e pizzaria. Traz uma diversidade de pratos, self-service, sobremesas e no jantar, rodízio de pizzas, pra aguçar os paladares mais exigentes. Conheça a nova Estância Caipira. Sem taxa de serviço e estacionamento gratuito. Avenida Presidente Vargas, 1100. Aqui no Savenhago, preparamos tudo pra que você sinta prazer em fazer suas compras. É a minha cara, é do meu jeito, qualidade em tudo, tudo que eu vejo. Variedade, grandes ofertas e facilidade de pagamento. O Savenhago é a minha cara e a sua também. Savenhago, é bom pra comprar, é bom pra economizar. Aô, meu sertão negro, velho! O Savenhago é bom, hein? Puxa! Ué, vai ser! As andorinhas voltaram e eu também vou ter ousar o velho ninho e o dia que fez... E aí, self! Nós somos andorinhas que vão e que vêm à procura de amor. Às vezes volta cansada, ferida, machucada, mas volta pra casa bater nas suas asas com grande dor. Igual a andorinha que eu parte sonhando, mas foi tudo em mar. Vocês têm felicidade porque, na verdade, uma andorinha voando sozinha não faz verão. quando a introdução é boa, não pode parar. Não pode. Ainda puxaram um hino? Vamos de música, Samirico, aqui o nome dele. Vamos, olha. Amor, há momentos em que temos que dizer um para o outro. Decida. Essa é impossível eu não conhecer aqui, viu? Sente aqui comigo no sofá e vamos conversar. É hora de abrir o jogo. Oh, meu sertaneiro! O nosso amor está indo logo abaixo. Se deixar virar, relaxa. Temporal, apaga o fogo. Por que você não olha nos meus olhos? Seu beijo não tem o mesmo sabor. O seu carinho não me faz dormir. Nem sua quando a gente faz amor. Você só vai perguntar da mãe sozinha Na hora do jantar Me diz que já comeu Não vê novela, se nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfaça Vem comigo, meu amigo! Quem sabe é isso? Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 82 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu quem te incomoda Pra te fazer feliz Tiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Quem tá me ouvindo agora Canta comigo Quem sabe canta assim, baby Decida se vai embora Se vai embora ou ficar comigo Se vai me respeitar como marido Pois desse jeito eu não estou aguentando Esse seu poder é diferente Decida ou pare de uma vez Talvez você precise usar o colírio Pra enxergar o quanto ainda te amo E você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 82 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu quem te incomoda Pra te fazer feliz Mas fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Quem tá me ouvindo agora Canta comigo Quem sabe, baby Decida se vai embora ou ficar comigo Se vai me respeitar como marido Se vai me respeitar como marido Pois desse jeito eu não estou aguentando Se vai me respeitar como marido Se vai me respeitar como marido Decida ou pare de uma vez Com esse delírio Talvez você precise usar o colírio Pra enxergar o quanto ainda te amo Sertanejo, meu amigo Pode beber dobrado Não é? É música de bebê, cachoça, né? Essa de bebê Essa daí é sertaneja mesmo Essa meu pai regaçou Se o cara não tiver com vontade de beber, ele bebe Não, essa aí é Tudo é hino, né? Vamos de música com eles É Tânio e Diego aqui no show Bora cantar um modão arrumado, então Manda o pau Essa é pra chorar, boiadeiro Ah, sertaneja No pelo é mais gostoso, rapaz É show, é show Você me pede na carta que eu desapareça Eu nunca mais te procure pra sempre descansar Posso fazer tua vontade de beber, seu pedido Mas terceira é passagem de beber, meu pedido E aí? Ainda ontem jurei de saudade Me lendo a carta Sentindo perfume Mas que fazer com essa dor que me invade Mato esse amor ou me mata, o Senhor me Sai do cuba! Sai do cuba! Sai do cuba! É diferente, então O dia inteiro te odeio Te busco de casa Sua Teus sonhos todos Te vejo e te abraçam Porque os sonhos são meus Ninguém roube a mentira Meu sonho é verdade Amar a mentira Ainda não Ontem chorei de Saudade Me lembro a carta Sentindo perfume Mas que passei Com essa dor Que me invade Mato esse amor Oh, me mata O Senhor Que coisa vai fenômeno que pancada, muito boa agradecendo a MC Group agora todo o norte do país está dominado, Amazonas Pará, Acre, Roraima Rondônia, Amapá Tocantins, e ele o Marcelo Camargo um abraço pra você da MC Group, o grupo de empresa está dando o que falar, agora com uma linda sede em Orlândia, eu tive lá, você tinha ver, nariz, maravilhoso é um escritório comercial assim, é um nível de luxo, de atendimento de pessoas então você pode ter certeza, o Marcelo Camargo esteve aqui conosco e ele junto com a Combitrans, a MC Group está fazendo um grande trabalho, né? Mas é isso aí, Goiaba, ali dentro do grupo se destacam empresas como a Combitrans, Referência Logística Exposure Music que se iniciou com o nosso saudoso Juliano César e hoje tem grandes destaques nacionais, como Sérgio Reis, Augusto Eartilho Fábio Lopes e outros grandes artistas e muitos investimentos por todo o país então, parabéns, né? É, o grupo está pancado, a Exposure junto com eles aí a Combitrans, o Marcelo Camargo, a toda a equipe eles estão de parabéns pra acreditar na música acreditar nesse programa, acreditar no Brasil e sempre trabalhando todo o norte do Brasil com muita sustentabilidade, fazendo logística, carga reversa levando os produtos pra Zona Franca de Manaus então, tá de parabéns a Combitrans tamo junto, Marcelo Camargo, meu irmão essa daqui eu vou falar pra você, meu amigo não é uma, não é três é só duas camisas que eu preciso, viu? quem sabe canta comigo e você agora vai decidir oh, meu filho qual de nós dois será o homem que você quer para viver assim não posso continuar continuar é, meu amigo e você me encontra durante o dia e quando é noite tem que voltar se eu tiver quem sabe é se eu tiver tuas camisas e alguém chegar com frio uma eu darei mas amor sou egoísta eu não quero sentir o sócio jamais que lhe dá consentirei é isso aí amigo e você agora vai decidir qual de nós dois será o homem que você quer para viver assim não posso continuar e você me encontra durante o dia e quando é noite tem que voltar se eu tiver se eu tiver se eu tiver duas camisas Se alguém chegar com frio, uma eu darei Mas no amor, sou egoísta Eu não quero sentir o sócio Jamais querida, consentirei É desse jeito, meu amigo Aí canta fácil Aí eu vou falar pra você, filho Nós gostamos Abriu a guela, sai bonito, hein É, pancada É diferenciado E canta sorrindo, né? Isso é bom Isso, é bom isso Vamos pro intervalo comercial, a gente volta já Aqui no F Show, não saia daí Aqui no Savenhago, preparamos tudo pra que você sinta prazer em fazer suas compras É a minha cara, é do meu jeito, qualidade em tudo, tudo que eu vejo Variedade, grandes ofertas e facilidade de pagamento O Savenhago é a minha cara e a sua também Savenhago, é bom pra comprar, é bom pra economizar Agora em Ribeirão, o sabor do campo ficou ainda mais perto de você Estância Caipira Restaurante e pizzaria Traz uma diversidade de pratos Self-service, sobremesas e no jantar, rodízio de pizzas Pra aguçar os paladares mais exigentes Conheça a nova Estância Caipira Sem taxa de serviço e estacionamento gratuito Avenida Presidente Vargas, 1100 Você precisa conhecer o melhor pesca e pague de toda a região Pesqueiro do Bota A maior estrutura em seis tanques integrados Pra pesca esportiva e pesca e pague Em um local cercado de natureza e bem-estar Pra você e toda a sua família Porções que só aqui você vai encontrar Sashimi, caipira, traíra, desossada Entre vários outros pratos que vão te encantar Shopping Antártica trincando e drinks especiais Fazem parte deste grande sucesso E aos sábados e domingos Costela e picanha na brasa Pesqueiro do Bota Não basta ser bom, tem que ser o melhor Aqui no Savenhago Preparamos tudo pra que você sinta prazer em fazer suas compras É a minha cara, é do meu jeito Qualidade em tudo, tudo que eu vejo Variedade, grandes ofertas e facilidade de pagamento O Savenhago é a minha cara e a sua também Savenhago, é bom pra comprar, é bom pra economizar Vai escutando aí, viu? Depois de muito tempo acordado Já cansado de tanto sofrer Essa noite eu dormi um pouquinho Sonhei com você Ah, meu filho Você apareceu em meu quarto E sorrindo Me estendeu a mão Gostei, diz Se atirou em meus braços E beijou-me com emoção E matando a paixão recolhida E um delírio de felicidade Em soluço você me dizia Amor e saudade De repente em menos de um minuto Você se transformou no mundo E logo desapareceu De repente em menos de um minuto Você se transformou no mundo E logo desapareceu Chama-se Quando acordei não te vi Que desespero Minhas lágrimas molharam a fronha Do meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste acordar E não te ver Ah, meu filho É moda pra mais de quilômetros Quem sabe canta assim Vem, vem E matando a paixão recolhida E um delírio de felicidade Em soluço você me dizia Amor, que saudade De repente em menos de um minuto Você se transformou no mundo E logo desapareceu De repente em menos de um minuto Você se transformou no mundo E logo desapareceu Chama-se Vem, vem, vem Quando acordei não te vi Que desespero Minhas lágrimas molharam a fronha Do meu travesseiro Você tá doido, rapaz Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste acordar E não te ver Quem gostou Faz barulho Muito bom É, nego duro É desse jeito que não vai indo, gato É desse jeito que não vai bater no martelo E agora no nosso quadro Sua empresa é um show Obrigado a vocês Parceiros que estão colaborando Culturalmente com o nosso programa A gente faz questão de apresentá-los Com todo carinho, com todo respeito Convido ela Pra falar comigo Fala comigo Marisa Cury Vem pra cá Tô chegando, Cuiabá Marisa Cury Estava com saudade de você Prazer e revelo, Cuiabá Tudo bem Bom dia, gente Tem um recado interessante Tem gente nova na área Tem Vamos lá Vamos falar Se você ainda não tem o cartão Pink Pay É isso mesmo Pink Pay Mais vida Você está perdendo Por apenas R$28,90 por mês Você e a sua família Economizam até 20% Cuiabá Olha isso Em medicamentos Telemedicina 24 horas Consultas Exames Assistência Funeral Então não fique de fora Garanta já o seu E cuide da sua família Como ela merece Eu já tenho Cuiabá Isso aí é demais É, mozada E assim O cartão Pink Pay Mais vida Você tem que adquirir Então não perca tempo É R$28,90 Você e sua família Economizando 20% Na compra de medicamentos Tem também A telemedicina Que hoje é muito atual Então você Da sua casa Pode ser muito bem atendido Consulta Exames A preços populares Além de seguro de vida Então não fique de fora Garanta já o seu Cuide da sua casa Da sua família Eles merecem É Pink Pay Pink Pay Mais vida Porque sua família Sempre tem que ser bem tratada Não é? E merece Você gosta de comer pizza? Amo Quem não gosta, gente? Eu gosto demais É demais Mas não é qualquer pizza Não Não é você comer pizza É uma celebração É viver uma experiência Eu tô falando da Bela Capri Olha só, gente Aqui não é show Obrigado Seja bem-vindo à Bela Capri Uma pizza que é simplesmente sensacional Eu tô falando da Bela Capri Que pancada Aquela pizza que conquista a qualidade Pelo sabor incomparável Inconfundível Inigualável É isso mesmo, Cuiabano Na Bela Capri Cada pizza é preparada Com ingredientes frescos E aquele carinho todo especial Que a gente só encontra lá Gente É realmente Uma pizza diferenciada Aproveitar Leve toda a família Leve amigos A pizza é pra celebrar, né Cuiabano? Vamos receber? Oda aí, irmão Oda aí Puxa o banco aí, bicho Eu tava dizendo Que quando eu vou Às vezes eu falo Não, eu não quero comer pizza hoje A questão é assim Você tá com vontade De comer uma pizza? Bela Capri Eu não quero comer pizza Quero comer uma pasta Você encontra na Bela Capri Pasta é macarrão, viu gente? E tem aquela com camarão? Tem uma lá que é pancada Com camarão Exatamente Tanto a pizza de camarão Quanto a nossa massa de camarão Podemos falar massa, né? Massa Massa Nosso macarrão com camarão É massa E você encontra Os melhores vinhos Na nossa carta Com preços excepcionais E o legal, né Cuiabano? A pizza É um alimento democrático Que o mundo inteiro come E não é diferente Mas a pizza é outro nível A pizza da Bela Capri É outro nível E a Bela Capri Tá aí pra oferecer O que nós temos Tem aquela pizza Que eu adoro De filé mignon Vem o filé Como é que chama ela mesmo, né? Essa pizza É a tradicional da casa Que se chama Bela Capri Filé mignon Tomate seco É pancada Aquele alho triturado por cima Eu sou cliente É a melhor É melhor Tá com fome? Vai lá na Bela Capri Na Bela Capri A pizza é Sensacional Quero mandar um abraço Pro meu parceiro lá Do Gaúcho Gaúcho da Vargas Lanche do Gaúcho da Vargas O melhor lanche da cidade 18 anos De muita dedicação O Gaúcho da Vargas tem O trem É diferenciado É um lanche que Pra você e pra tua família Que vai te apetecer Com muito carinho Feito com muito amor É o melhor lanche de Ribeirão Não é, Marisa? Sem dúvida Tem aquele lanche de pernil Com abacaxi Gente, chega a dar água na boca Viu? Tem o carne com queijo Que é o melhor de Ribeirão Lanche de coração de frango Acebolado E todos os lanches tradicionais Viu? Realmente O cara É top O cara é fera O cara é pancada Obrigado Gaúcho Obrigado você Além de tudo Tem um buffet completo Pra eventos Tá bom? É o melhor lanche Tá lá na Vargas Gaúcho Tamo junto Aproveite Samirico Gustavo e outra Vai, vai escutando Tô aqui na esquina Mesa Quatro do outro lado Da rua Assim que terminar com ele A cadeira da minha frente É sua Você sabe que essa notícia Vai cair no ouvido dele Com porrada E vamos combinar Ele tá certo Eu sou o erro E você a errada Ouve ele chorar Xingar Te mandar Pra aquele lugar Tá calada Mas vai Que esse cara Te perdoar Não cai Faz parte da vingança Aceita de boa Não demora Que eu tô aqui fora Bebendo Imaginando coisas E esse bar não tem tanta bebida Pra eu te esperar A minha vida toda Vai Que esse cara Te perdoa Não cai Faz parte da vingança Aceita de boa Não demora Que eu tô aqui fora Bebendo Imaginando coisas E esse bar não tem tanta bebida Pra eu te esperar A minha vida toda E lembra Do mais importante Só virei amante Porque nele falta Alguma coisa Você sabe que essa matícia Vai cair no ouvido dele Igual porrada E vamos combinar Ele está certo Eu sou o erro E você a errada Ouve ele chorar Xingar Te mandar Pra aquele lugar Calada Mas vai Que esse cara Te perdoa Não cai Faz parte da vingança Aceita de boa Não demora Que eu tô aqui fora Bebendo Imaginando coisas E esse bar não tem tanta bebida Pra eu te esperar A minha vida toda Vai Que esse cara Te perdoa Não cai Faz parte da vingança Aceita de boa Não demora Que eu tô aqui fora Bebendo Imaginando coisas E esse bar não tem tanta bebida Pra eu te esperar A minha vida toda E lembra Do mais importante Eu só virei amante Porque nele falta Alguma coisa Aí sempre falta Aí sempre falta Aí sempre falta Ô, se falta Aí Verdanejo, rapaz Isso é semi-ritmo É semi-rica É isso É romântico Eu sou uma pessoa romântica Eu gosto Sim É Muito Te conheço Você é romântico mesmo Você é um menino Gentil Um cara Super educado Super disciplinado É um cantor assim Que tem muita Muita coisa pela frente Quem toca o berrante É o ponteiro Quem dá ordem É o capataz Quem paga É o patrão Quem bebe É o pião E toca o berrante É o hippie O povão Choração Sim Alô galera Sertaneja Alô galera Do motão Alô galera Da cerveja Alô galera Sangue e pão Alô galera Sertaneja Alô galera Do motão Alô galera Da cerveja Alô galera Sangue e pão Essa galera Cabrinha no chaleco Papo firme Papo reto Só grudado no caneto Dia e noite No boteco Chega na festa Dirigindo caminhonete Cartão, talão de cheque Tomando E de black Se vivendo na internet Só sai da festa Quando já é de manhã Fota a porta No Instagram Com pintar E fazendeio Na internet Ninguém fala Que é pobre Sempre puxa Em cima dos cobres Notando que Vem dinheiro No Facebook Youtube Instagram Nos grupos E o WhatsApp Online Até de manhã No Facebook Youtube Instagram Nos grupos E o WhatsApp Online Até de manhã Alô galera Sertaneja Alô galera Do motão Alô galera Da cerveja Alô galera Sangue e pão Capulco Cachofre Alô galera Sertaneja Alô galera Do motão Quem tá dando Esse menino É sangue e pão Alô galera No Facebook Youtube Youtube Instagram Nos grupos E o WhatsApp Online Até de manhã No Facebook Youtube Instagram Nos grupos E o WhatsApp Vem que me ouvir A verdade Dessa galera Alô galera Sertaneja Alô galera Do motão Alô galera Da cerveja Alô galera Sangue e pão Alô galera Sertaneja Alô galera Do motão Alô galera Da cerveja Alô galera E Diego Oficial Em todas as redes sociais Inclusive no Youtube Tem o clipe Dessa música nova Alô galera Foi feito Pra galera Voltada pro agro Gente Vai lá Segue o Danilo Muito bom Moda boa E bom Pra quem quer acompanhar Esse rostinho Esse rostinho De virgem Que não dá inveja Pra ninguém Mas também Pele de pêssego Não passa vergonha Gente Quem quer ver Esse rostinho Aqui todo dia Lá nas redes sociais É Samirico Oficial É Samirico Oficial Não tem segredo S-A-M-I-R-I-C-O Oficial Samirico Oficial Isso é no Instagram Facebook Twitter não tem mais No Tinder Tô brincando No Tinder não No Tinder tem Certeza Samirico Oficial Gente Não tem segredo Valeu Tamo junto Eu fiquei sabendo Que não vai puxar Uma moda junto É agora Só puxar Antes pra gente Encerrar o programa Quero agradecer A energia de vocês A alegria de vocês Né Eu penso que Isso foi um Um encontro Muito bacana Do Samir Com o Dani Diego Sim Os 20 anos de experiência O tanto que esse cara Tem de futuro De trabalho Já construído Então foi um programa Altíssimo astral E eu espero que você Em casa tenha gostado Obrigado por terem vindo Viu Agradeço muito Que Deus abençoe você Já sou seu Já era fã Só na rede social Agora pessoalmente Mais ainda Que Deus abençoe A todos de casa Samir meu irmão Que Nossa Senhora Te cubra com um monte sagrado Dani Diego É o nome deles Diego Vivão Um abraço pra você A todo o pessoal Que tá aí E essa galera Que tá curtindo Dá um grito aí moçada Uuu Aô Três Abraçado Muito obrigado Essa banda maravilhosa Obrigado Viu gente Deus abençoe você Eu tô falando Não elogia muito não Que eles estão cobrando 20 anos de experiência Cada elogio Cada elogio Sobe 50 Samirico Obrigado Viu querido Que isso Que isso Deus te abençoe Viu Obrigado você ter aceitado o convite Assim como o Dani Diego E manda um abraço Pro Guilar Pra todo o povo lá De Americana Eco Power Mandar um beijo Um abraço pro Anderson Pra National Eco Power Todo mundo Savenhago Nossa galera aí Xalim Obrigado A Eco Power Obrigado Do nosso querido Marcelo Camargo Da Kombi Trans Um beijo pra vocês Certo Samir? Certíssimo Volta fi Vamos voltar Aparece Aparece Lembrando vocês Que nós temos Todos os domingos O nosso Especial do mês O especial do mês Tem como objetivo Trazer Um lado diferente De cada artista Que passou por aqui Durante o mês A gente A gente procura E aí Que tá bom Eu vou na frente E depois Vocês vão na frente Quem sabe Canta assim Quebrei a taça Da magura Atirei os seus pedaços Ao vento Gritei bem alto Viva a vida O som que andava Meio ausente Voltou a brilhar novamente Com o sorriso Da mulher querida Dani Diego Vem, vem As minhas lágrimas Secaram para sempre Tua presença Mandou a saudade Fora Não sinto mais Essa ansiedade Louca O culto de amor Estava quase morrendo Senti seus dados Para a vida Me trazendo A inspiração Eu quero ouvir bem Forte, vem De boca a boca Vem, vem Só o amor vale tudo na vida Só o amor é a inspiração Sem amor a esperança é perdida Por amor escrevi essa canção Só o amor vale tudo na vida Só o amor é a inspiração Sem amor a esperança é perdida Por amor escrevi esta canção As minhas lágrimas secaram para sempre Sua presença mandou a saudade embora Não sinto mais Não sinto mais Essa ansiedade Louca O culto de amor Estava quase morrendo Senti seus lágrimas para a vida Me trazendo A inspiração E de boca a boca E de boca a boca Vem, vem Só o amor vale tudo na vida Só o amor é a inspiração Sem amor a esperança é perdida Por amor escrevi esta canção Por amor escrevi esta canção Por amor escrevi esta canção Sem amor a esperança é perdida Por amor escrevi esta canção Programa é show com Cuiabano Lima Oferecimento Sabe em Agu É bom para comprar É bom para economizar E a Kombi Trans Integrando o Brasil com sustentabilidade E a Kombi Trans